Prezados alunos e alunas, sejam bem-vindos. É um prazer tê-los novamente aqui em nosso casarão. Voltaremos aos poucos, de forma gradual e escalonada para a segurança de todos. Devido à pandemia, adotamos alguns protocolos a serem seguidos, sendo o principal deles o uso de máscara. É indispensável e obrigatório, inclusive durante o deslocamento de sua residência ao CMPA e durante todo o período em que permanecer em nossas instalações. Mesmo com saudades, não poderemos ter nenhum tipo de contato físico nesse momento. A manutenção do distanciamento interpessoal é extremamente importante. Ao chegar ao CMPA, haverá três entradas disponíveis para que não haja aglomeração, sendo elas o portão lateral do museu, o portão lateral da saúde e o portão principal das armas. Em fileira única, haverá sinalização de distanciamento nas paredes, por fita adesiva vermelha, demarcando o trajeto a ser seguido até chegar na barraca de triagem. Você será orientado por monitores e haverá sinalização de adesivos fixados no chão, até o tapete de sanitização para a higienização necessária dos calçados. Posteriormente, será conduzido até a barraca de triagem por militares capacitados a tirar todas as dúvidas decorrentes. Ao chegar na barraca de triagem, você será recepcionado pela equipe da companhia, que auxiliará na verificação da temperatura corporal e na higienização das mãos. Haverá disponível no local mesas identificadas para o apoio do material individual. Caso a equipe perceba alterações nesse processo, o aluno será imediatamente isolado e conduzido para o atendimento médico, na sessão de saúde. Os demais alunos seguirão normalmente conforme a programação do calendário escolar. Páteis com álcool em gel para a higienização das mãos estarão espalhados pelos corredores próximos às mesas dos monitores. As salas de aula também foram modificadas para essas novas adequações e também contarão com recipientes de álcool em gel disponíveis diariamente, além de manter o distanciamento das classes conforme a demarcação com fita no chão. Durante os intervalos, seus monitores controlarão a quantidade de alunos por ambiente, visando evitar aglomeração nos corredores e banheiros. Siga as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Evite beijos e abraços e apertos de mão. Caso espirre ou tussa, cubra com um lenço ou com o seu braço. Não cubra com suas mãos. Caso apresente algum sintoma de Covid-19 semelhante a uma gripe ou resfriado, como febre, dor de garganta, dor no corpo, perda de olfato e paladar, procure atendimento médico e não venha ao CMPA. Nesses casos, avise a sua companhia de alunos. Desejamos um bom retorno a todos. Música Música Música